Dessa vez eu pegozinha, vou sair ali e vou deixar meu leitinho marcado, se ela tomar eu vou ficar sabendo Dizendo que ela ganha o leite, é pior que eu fizer Hum, tá um leitinho no meu café Gente, olha só o que a Megera fez A Megera preparou o leite, saiu pra comprar pão e marcou, marcou pra que eu não tomasse Ah, depois eu vou tomar sim, eu vou tomar sim, mas vou deixar ela tomar café com leite que ela marcou E como eu sou esperta, vou completar com água E eu quero ver ela descobrir, vou morrer e deixar ela tomar meu café com leite que ela marcou Mas rapaz, ela quiser que tome leite com água pra deixar de ser ruim, pra deixar de ser muquirana Tome leite com água Essa foi boa, foi nova sua